Medite, se harmonize. Este é o seu novo programa aqui na Rádio Omindaré. Nele falaremos sobre muitas coisas, sobre tudo aquilo que vai nos ajudar a crescer como seres humanos e tudo aquilo que vai nos ajudar a relaxar, a nos sentir melhor com a gente mesmo, a deixar brilhar a nossa luz e expandir a nossa verdadeira essência de espíritos eternos. Vamos falar sobre alquimia dos cristais, meditação, yoga da voz, relaxamento, respiração, o poder das ervas, limpeza astral, defesa energética, afirmações positivas, o poder da gratidão, física quântica, musicoterapia e vamos ter também meditações guiadas. Esta ferramenta fantástica que vai nos ajudar muito a mergulhar neste universo da beleza e do profundo prazer e relaxamento rumo à felicidade verdadeira. Eu sou Maude Salazar e te espero aqui na Rádio Omindaré toda terça e sexta às 8 horas da manhã com reprise às 18 horas todos os dias e em horários aleatórios. Nossos apoiadores deste programa são Sounding Stones Crystal Clear e Kitanda de Omindaré. Até lá, Namastê. O nosso programa hoje começa com uma breve explicação sobre o que é o Sounding Stones Crystal Clear e por que essa técnica, essa ferramenta de litoterapia, que é a cura através da aplicação dos cristais, traz tantos benefícios para o ser humano. Essa técnica do Sounding Stones Crystal Clear é uma ferramenta para o bem-estar físico, emocional, mental e espiritual através do reequilíbrio profundo das energias eletromagnéticas e etéreofísicas. Ela restaura a harmonia, a saúde e a cura em todos os níveis do ser humano. Para isso, são utilizados os elementos dos cristais, das ervas e dos óleos essenciais. Cada tipo de cristal tem o seu talento especial, porém, nessa técnica de aplicação, criada e utilizada por Omindaré, os cristais são usados juntamente com ervas e óleos essenciais, numa combinação individualizada, porque cada ser humano é único e traz consigo, no seu DNA, a sua história. Portanto, Sounding Stones é aplicada de acordo com o indivíduo e não somente com as propriedades do cristal. Trata-se de um conjunto de utilização especial para cada pessoa. Os cristais, os óleos essenciais e as ervas são especialmente manipulados para o tratamento individual. Em conjunto com esses elementos, o Omindaré recomenda uma alimentação vegetariana, aliada à utilização de chás e compressas de ervas medicinais, o que é sugerido de acordo com a necessidade de cada um. Então, é um tratamento bem complexo e bastante individualizado. O Omindaré nos explica que nós possuímos sete chakras magnos, ou maiores frontais e dorsais, e muitos outros chakras menores. Os cristais vão interferir no corpo, na energia do corpo, harmonizando e iniciando o reestabelecimento da saúde. Através dos sonhos específicos que ela utiliza para ativar cada cristal no momento da aplicação, esses cristais são potencializados por esses sonhos utilizados, esses sonhos específicos utilizados sempre respeitando a individualidade de cada pessoa que está ali para receber os tratamentos. Então, por que o Sounding Stones Crystal Clear? Porque além da terapia com os cristais, com as ervas, com os óleos essenciais, ela ativa cada cristal no momento da aplicação, sempre de forma individualizada, o que potencializa os resultados de cura. Então, trata-se de um conjunto terapêutico, onde a saúde física se estabelece a partir das mudanças nos corpos sutis, principalmente nos corpos etérico, astral, mental e emocional. Ela nos fala que com a técnica do Sounding Stones Crystal Clear, o tratamento começa a partir da consulta do mapa numerológico e astral do consulente, na qual ela estabelece as falhas na rede dos chakras, do momento astrológico, das necessidades básicas principais. Mas esses dados ainda não são os principais, porque durante a vida a pessoa pode se desviar muito do ponto onde os mapas se apoiam. Por isso, ela nos explica que os mapas são apenas o ponto inicial do tratamento. Com a primeira aplicação dos cristais, é que todo tratamento começa a ser traçado. É que ela realmente percebe as necessidades reais de cada pessoa. E aí, ela começa a trabalhar em cima disso. Então, realmente é um tratamento bastante individualizado. E é um tratamento apropriado para todas as pessoas que estejam em desarmonia consigo mesmas e com a natureza. Ela trabalha, ela faz tratamentos para problemas que vão além da saúde. Ela trabalha com pessoas com problemas de adicção, pessoas com desequilíbrios mentais, emocionais. Então, como ela nos falou anteriormente, explicou que cada tipo de cristal tem o seu talento especial. Tem a sua cor, seu tamanho, sua textura e sua propriedade química. Cada um, individualmente, traz um significado e propósito. No entanto, quando ela utiliza esses cristais em conjunto, eles se potencializam e formam um elixir para o benefício da cura que ela pretende realizar. Então, ela nos dá um exemplo. O topaz amarelo e o citrino são cristais que energizam. Eles trazem muita energia solar e são ótimos para transformar pensamentos depressivos, bem como desobstruir e quebrar padrões e formas, pensamentos destrutivos. Por outro lado, dependendo da história da pessoa, o seu DNA, seu histórico de momento de vida, aliado à época do ano e ao nível de intoxicação física, mental e emocional dessa pessoa, esses cristais têm que ser usados em combinação com outros cristais, que podem ser brancos, negros, jades, cerejas, azuis, etc. Então, todo o trabalho de cura depende de vários elementos em conjunto. É um trabalho muito profundo, muito mais amplo, porque o tratamento com os cristais é muito mais complexo, muito mais abrangente. Os cristais, eles são sábios. Eles guardam na sua memória toda a história do paciente. Alguns cristais absorvem e gravam melhor que outros. É necessário muito conhecimento dessas energias para poder sentir e interpretar cada um e o seu conteúdo. A prata, por exemplo, tem excelente ascendência sobre os cristais, pois ela amplia a sua força. Então, quando é necessário amplificar a força e a sonoridade desse cristal, o Mindaré utiliza um objeto de prata ou um cristal, geralmente branco, rodeado desse metal. Mas essa combinação, ela nos diz que deve ser utilizada quando recomendada, pois se a pessoa for muito sensível àquele tipo de cristal, poderá sentir alguma reação. Certos tipos de cristal têm uma vibração muito forte. Então, é preciso saber realmente como utilizar esse cristal. Os cristais e as ervas medicinais são curadores naturais da terra. Então, a entrada em contato com a alma de cada cristal e cada erva é um dom de sabedoria ancestral. E trazer esse dom para a cura do ser humano é um ato de amor. Ficamos aqui por hoje. Próximo programa, falamos um pouco mais. Namastê. Olá, eu sou Maude Salazar e convido vocês para mais uma meditação guiada das nossas aulas de Alquimia dos Cristais e Meditação. Aqui, no Instituto Omidaré. Pegue um cristal. Sente-se de forma confortável. Respire fundo. Respire fundo mais uma vez. Soltando todas as tensões. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Vamos lá. Repita mentalmente as minhas palavras como se fossem suas. Minhas mãos são uma antena parabólica. Eu capto através delas a energia das estrelas, dos mares, das cachoeiras, das matas virgens, dos ventos, do ar puro das montanhas, da força do sol, dos cristais. Que eu possa, neste momento, me conectar com este amigo cristal e permitir que ele emane todo o seu poder de cura, de transmutação, de expansão, de prosperidade, de alegria e conexão com os planos superiores. Que meu corpo se abra para a energia desse cristal, que agora me acompanha no meu caminhar rumo à evolução e à felicidade. Respirando fundo e ainda profundamente relaxada, eu me imagino agora em um lugar lindo, cheio de luz, cheio de paz, cheio de energias puras e suaves. Eu peço agora que você se abençoe que você se veja como um ser muito querido, muito amado, elogie-se, pare de se culpar, de se machucar, agradeça-se por todos os fracassos e vitórias, porque tudo é aprendizado, é conquista espiritual, é grandeza, olhe para dentro e veja que você é eterno, eterna, encoraje-se a seguir em frente, comungue com você no bem, porque aí você estará em comunhão com a vida, com as forças do universo, com o Criador em nós, e você é a pessoa mais importante da sua vida, a única pela qual você é responsável, a única pela qual você é realmente responsável, e que está totalmente nas suas mãos, ame-se, confie em você, na sua força, não busque apoio nas pessoas, apoie-se, você é a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, repita mentalmente, eu me abençoo, eu me amo, eu me aprovo, eu sou luz, namastê, e eu me abençoo, 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 Obrigado.